Voltando a falar em relação às denúncias feitas sobre a creche João Nones na Vila Cardim, alimentação para as crianças. A vereadora Ana Mondini fez questionamentos aqui em relação ao Conselho Tutelar que foi chamado para ir ao local e não foram, Ana, é isso? Boa noite, Beto. Isso mesmo. Eu liguei no Conselho Tutelar porque a vereadora Sônia estava em diligência, ela me pediu, mas a informação que eu recebi é que eles não poderiam ir lá porque a polícia já estava e a denúncia já tinha sido feita à polícia, mas eu disse, seria um complemento maior porque nós estamos aqui lutando pelos direitos das crianças, mas infelizmente o que eu recebi do Conselho foi isso, porque eu fiz, eu protocolei esses dias lá, essa semana, semana passada, para eles irem em diligência às creches e às escolas para estar verificando se não iria faltar merenda, porque esteve um anúncio de greve. Aí a funcionária me respondeu hoje que já tinha sido protocolado algo lá, que eles estavam investigando. E eu disse para ela, mas lá vocês têm que ir, assim, para ver o que está acontecendo, uma defesa maior. Aí ela me explicou que eles não poderiam ter ido. Então eu vou até verificar isso, se eles poderiam ou não mesmo. Não consegui falar com o presidente Renan, liguei de volta para a vereadora e assim foi e seguiu. Mas o que me deixou, me causou uma estranheza muito grande, é o Conselho não ir aonde tem uma denúncia, porque não deixe de ser maus tratos às crianças. Você servir uma merenda que não é o que está sendo pago, não é o que está no cardápio, não deixa de ser maus tratos. Então eu estranhei o Conselho não ir lá. Agora, se no regimento deles diz que não é para ir quando a polícia está presente, eu ainda disse para ela, mas espera aí, quando tem abuso, quando tem espancamento, o Conselho não tem que ir junto com a polícia? Então ficou no ar, eu fiquei surpresa com essa atitude.